Amém! 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 Foi uma maravilha, né? Encorajamento, persistência, força, tudo isso que Deus requer em nós, porque nós temos que colocar tudo isso para que nós sejamos abençoados, como diz o pastor, né? O reino é na força, tudo lá fora é fácil. A gente sai lá fora, pode fazer o que nós quisermos, mas aqui dentro tem que ser na força para que nós encontremos Deus na nossa vida, para que Deus haja e Deus trabalhe na nossa vida. É preciso a gente colocar força. E nós, graças a Deus, cada um de nós aqui só deixamos o que cada um de nós tem para fazer, mas hoje nós colocamos força e nós estamos aqui. E Deus não vai ficar devidor de ninguém, Deus vai abençoar cada um de nós aqui em nome de Jesus. Amém! Vamos trazer os anúncios que nós temos. Irmão Júnior, thank you. Yes! Não sei se dá para ver, porque o pessoal estava aqui ali, mas nós temos na nossa oração, de segunda a quinta, no Zoom, o grupo de oração. Quem quiser e sentir no coração, seja bem-vindo juntos a nós, porque nós estamos lá de segunda a quinta-feira, clamando ao Senhor, nos carrega a Deus pela sua presença, para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Amém? Amém! O próximo, também é o Zoom, é o estudo do batismo. Existem pessoas aqui connosco que estão, em nome de Jesus, vão ser batizados. Que Deus possa tocar e operar na vossa vida, a partir desse momento. Então, sextas-feiras, com o pastor Martinho, todos são bem-vindos, não somente quem tem sido batizado, mas também quem já foi batizado, se sentindo o coração e buscar a palavra. Sejam bem-vindos, o pastor está lá, sendo disposto o papo a receber. Amém? Amém! Amém! Agora, passa a palavra de novo ao pastor. Benção pastólica. Amém! Amém! Glória a Deus, queridos. Agradecemos a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui no hospital. Amém? Louvado seja Deus. Pode preparar que nós vamos cantar todo mundo inglês. Amém? Em nome de Jesus, desencorajar não, retorcer de nunca, render jamais. Avante e sempre, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, nós agradecemos por este momento, por um privilégio de poder de servir, Deus. Obrigado pela Tua coragem, obrigado pelo Teu apoio, obrigado pelo Teu querer, Senhor, sobre nós e pela Tua palavra. Esforçai-nos, porque eu vos abençoarei. Nós queremos fazer tesouro desta palavra, Deus. Que ela possa emprenhar na nossa alma e que o Teu Espírito possa nos enriquecer com a Tua presença e que outras vidas, ou mais famílias lá fora, possam ser saciadas através do alimento que Tu tens lidado nesta tarde, Deus. Obrigado pelo privilégio de poder te servir. Ajuda-nos a te servir melhor a cada dia, porque a Tua bondade vem a luz ao alcançar a cada um, em nome de Jesus. Fazer com as tuas mãos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as preciosas comunhões e consolações do nosso querido Espírito Santo, que Deus esteja, repose e more na Tua casa, vida, família, no Teu trabalho, é onde você colocar todos os teus pés e Deus possa te fazer prosperar, em nome de Jesus, digamos juntos, amém e graças a Deus. O serviço está concluído. Vamos tomar um café todos juntos em família, amém? Deus abençoe. Amém.